Que você conhece a famosa katana, eu tenho certeza que conhece. Agora, será que você sabe sacar a katana e depois guardar? Fala, guerreiro ninja! Eu sou o Estoujo Causo e hoje eu vou te ensinar qual é o jeito certo de você sacar a sua katana, desembanhar a sua katana e de embanhar a sua katana, guardar a katana na saia, que é a bainha. Como é que a gente deve fazer para tirar e colocar a espada na saia? Bom, o saque, para que você faça o saque, você precisa aprender um conceito que acompanha a história da katana, que é o conceito de cada saque, um corte e cada corte, uma morte. Quem dizia isso eram os samurais, que eles diziam que cada vez que eles sacassem eles precisavam cortar e cada corte eles precisavam matar alguém. Simplesmente porque eles também tinham que economizar energia, eles também deveriam fazer com que as coisas fossem rápidas e também economizar ali aquela arma que se cortasse muito, 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 uma hora aquela arma começava a ficar com o fio já não tão bom, tá? Para você sacar, você vai precisar entender uma coisa. O seu dedo sempre vai estar aqui na tsubá, você vai precisar virar a espada para sacar se você for fazer um saque na horizontal. Então, para fazer um saque na horizontal, você precisa virar a espada e é claro que esse saque iria acontecer aqui dessa forma, na horizontal. Aí você precisa destravar com o dedão e aí você vai fazer o saque aqui, desta forma. Esse seria o saque na horizontal. Caso você vá fazer o saque na vertical, ou seja, sacar para cima, aí você vai precisar trazer a espada para cima, tirar a trava, é claro, e jogar o seu punho bem embaixo dela para você poder fazer esse movimento. É um movimento que é claro que tem que ser feito de forma rápida, você vai, para ser eficaz, você vai ter que fazer de forma rápida, ok? E aí que corte que vai acontecer aqui? Aí vai ser sua decisão quando você souber fazer os cortes. Ah, eu estou te ensinando agora a sacar e agora eu vou te ensinar a guardar a sua espada. Guerreiro ninja, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, clicar no sininho e principalmente comentar aqui embaixo se você tem alguma ideia de como tirar a sua espada da bainha e guardar a sua espada na bainha. Então só que ir lá, fiz o corte que fosse, não importa, limpei a minha arma e agora eu vou guardar. Você vai reparar que o meu dedo vai chegar aqui, ó. Aqui na entrada da saia, o meu dedo vai estar apoiado. E a arma, eu vou trazer ela aqui em cima, ó. Em cima do meu dedo. Aí, trouxe aqui, ó. E eu vou escorregando até que em um determinado momento ela encaixa lá na boca, ó. Encaixou, tá vendo? Aí eu ponho ela lá pra frente e eu levo a saia em direção a ela, depois termino de trazer. Aí, mais uma vez. Fez o saque. Fez o que tinha que fazer. Vou guardar. Na hora de guardar, eu posso trazer ela desta forma. Meu dedo tá encaixado aqui nela. Eu não preciso olhar pra ela, Rai. Não esqueça, você tá aqui, ó. Você não precisa olhar pra ela. O seu dedo é que direciona. Chegou lá na ponta. Ela vai pra frente. E a saia busca o meio dela. Depois você encaixa e guarda. Rai. Claro que essa é uma visão dos ninjas. É uma visão de Nippo Kenjutsu, da forma que você deve agir com a sua espada, Rai. Então, saque. Guardar. E dessa forma você vai conseguir fazer esses movimentos com muito mais segurança. Nippo! E aí E aí E aí